E a seleção da Hungria acabou se reabilitando diante da fraquíssima equipe do Canadá, 2 a 0. Kipris, com o lance, vale o gol! Esterhazy! Na segunda vez em que o time da Hungria desce com força para o campo de ataque. Dois minutos de jogo. Esterhazy, vencendo o arqueiro canadense Letieri. Um para a equipe da Hungria, zero para o Canadá. Bom lance, olha a chance do segundo gol, saiu, bateu no goleiro, Letieri! Gol! Da Hungria. Abriu espaço o Canadá que atrás veio no contra-golpe à Hungria. O Canadá queria o empate na volta da bola Letieri. Um, dois para a Hungria, zero para o Canadá e o placar em Irapuado. Bem, neste grupo C a situação é a seguinte. União Soviética e França em primeiro lugar com três pontos ganhos. Hungria em segundo com dois. E em terceiro o Canadá, já desclassificado, sem nenhum pontinho. Bandeirantes, o canal da Copa! E aí E aí E aí E aí